Oi pessoal, tudo bem? Nesse vídeo aqui vou testar com vocês esses produtos da Danessa Mirax. Então aqui temos uma sombra em textura cremosa que vem nessa bisnaga. Na verdade é um produto multiuso e ela é super pigmentada, gente, olha isso. E o tanto que rende, eu tô completamente chocada. E aí vamos pegar pouquinho produto com o dedo mesmo. E quando eu digo pouquinho, é pouquinho mesmo, gente, porque o tanto que rende isso aqui não tá escrito, é surreal. Fui construindo esse pigmento e agora eu vou vir com um pincel pequeno pra fazer os detalhes. Depois que seca, gente, ó, não sai, não se mexe, a fixação é impressionante. Achei muito fácil de esfumar com o dedo. Tudo isso aqui, ó, eu fiz só com o dedinho. Ela vai, o segredo é pegar pouquinho produto. O azul tá pronto, aplicado, e agora nós vamos para o gloss. Esse gloss dela também é multiuso. Ele é um gloss um pouquinho mais denso. Vamos aplicar aqui e ver como que fica esse babado. Gloss aplicado, eu particularmente amo esse efeito, vou usar o que sobrou dele nos lábios. Finalizei com máscara de cílios e estou prontíssima. E, gente, eu amei, porque assim, até agora nada saiu do lugar e a minha pálpebra é coberta. Então, essa sombra realmente tem uma fixação, assim, ó, impressionante. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima!